Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, devoltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! O Abel que não é besta de perder tempo já programou o que deve ser feito pra essa decisão, depois ele sabe que precisa manter o resultado de alguma forma e por isso que está preparando o necessário pra não deixar esse nosso time muito recuado, mas também nada ofensivo, já que a vantagem está em nossas mãos e pelo que sabemos o Galo que não vive suas melhores fases promete entrar pro seu jogo da vida, tentando surpreender a gente mesmo apesar dos altos presos. dos ingressos dos ingressos, a torcida vai comparecer em peso com carga máxima e dependendo do que formos ver em campo, pode ter certeza que teremos uma noção do que será o Palmeiras nessa reta final de Libertadores. E só falo isso porque até a final, caso a gente passe pras próximas fases, vamos ter o Allianz ao nosso favor e isso é uma das grandes motivações que está fazendo o Abel acreditar nesse tetra e será que tem mais alguém aí criando essas mesmas esperanças? Então comente aí Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho